Olá, seja bem-vindo ao Estação Cultura. Nós continuamos com a cobertura completa do Festival de Cinema de Gramado, direto da Serra Gaúcha. E agora nós fazemos o nosso giro pelo Festival de Cinema de Gramado. De lá, nos traz todas as novidades a repórter Patrícia Salvadori. Oi, Pathy. Oi, Lilian. Boa tarde para quem está acompanhando Estação Cultura, inverninho quente esse, pelo menos aqui em Gramado. Bom, olha só, hoje à noite também é noite de premiação especial. O Festival de Cinema de Gramado vai conceder o Quiquito de Cristal. A homenageada desse ano é a cantora e atriz argentina Soledad Villamil. Ela é bem popular ali no nosso país vizinho, hermano. E ela ficou muito conhecida aqui no Brasil quando ela interpretou a juíza Irene no filme de 2009, O Segredo dos Seus Olhos, aquele filme fantástico do Campanella com o Darim. E esse filme, o Quiquito de Cristal, ele é concedido a destaques do cinema latino-americano. Todo ano tem destaque. E justamente esse ano se completam 25 anos dessa presença latino-americana aqui no Festival de Cinema de Gramado. Isso é bem bacana essa integração. Bom, agora vocês vão ver uma entrevista que eu realizei com a crítica Ivanete Pinto. Realizei ontem essa entrevista. Ela lançou uma obra que fala também da trajetória de um outro crítico e teórico, o Jean-Claude Bernardet. Bernardet 80, Impacto e Influência no Cinema Brasileiro é um livro que a crítica Ivonete Pinto está lançando junto com Orlando Margarido pela Associação Brasileira de Crítica de Cinema. E que, Ivonete, trata de que elementos da carreira do Jean-Bernadet? De preferência de todos. É muito difícil, mas a gente tentou, pelo menos em três eixos, abarcar essa trajetória dele. Então, como crítico de cinema através dos textos que ele publicou ao longo de várias décadas e em jornais, na imprensa diária mesmo, o Jean-Claude teórico através dos livros. E aí são mais de mil artigos, mais de 20 livros. É uma produção imensa, né? E o Jean-Claude, que por último tem chamado a atenção, que é o Jean-Claude Ator. Depois que ele, inclusive, ele sempre fez alguns papéis, assim, menores, ele sempre gostou de atuar. Mas, nos últimos dez anos, ele tem sido convidado, inclusive, para ser protagonista de filmes. Então, ele virou um ator, ele se reinventou. E os textos do livro tentam falar dessas três áreas, digamos, de atuação do Jean-Claude. Ele é um estrangeiro que está no Brasil há bastante tempo. Alguma característica específica dessas mudanças de países aparecem na vida dele? Ah, sim, sem dúvida. Acho que tem todo um rigor de pensamento que tem a ver um pouco com o rigor da academia francesa, embora ele não tenha estudado lá, né? Ele nasceu na Bélgica, mas ele é de cultura francesa, de família francesa. Depois ele muda para a França e ele chega no Brasil com 13 anos. E vem falar português, mesmo só mais ou menos com 18 anos. Então, ele tem muito arraigado essa cultura francesa. O vídeo que está apresentando tem a ver com o livro? É um projeto separado? Fala um pouquinho. Então, eu dou aula na Universidade Federal de Pelotas e eu inscrevi esse vídeo como um projeto de pesquisa. Então, eu tenho aluno, bolsista e tal. E a ideia era divulgar o livro, a construção, o processo de produção do livro, através de um vídeo ensaio, meio um documentário, né? para a gente jogar na internet. Então, pelo menos quem não tem acesso ao livro, fica sabendo, mais ou menos, que se trata e pode vir a ter interesse em comprar o livro. Sobre Mostra Competitiva, que todas as noites são exibidos filmes, eu estou pessoalmente bem curiosa para saber o filme desse meu convidado, que está aqui do lado. Olha quem é, Carlos Gerbasi, seu sétimo longa, o único longa gaúcho que vai ser apresentado na Mostra Competitiva e está sendo apresentado, por enquanto a gente não sabe muito, como um filme que, na linguagem documental, conta uma história de ficção. Gerbasi, boa tarde. É sobre um homem que não mente. Boa tarde. É uma história de um homem que vive durante muito tempo, vive durante 111 anos. Ele nasce em 1959 e morre em 2070. Quanto à biografia dele, é melhor ver o filme, que acontece tanta coisa na vida desse sujeito, né? Entre essas coisas está esse fato dele sentir uma dor muito grande quando ele vai mentir. Mas isso é uma das características biológicas dele. Ele tem muitas outras coisas interessantes na vida dele. Casa quatro vezes, tem muitos filhos, etc. O filme é uma grande brincadeira com a estética documental e eu espero que essa brincadeira agrade as pessoas. Gerbasi, a forma de contar o filme, ela é tão importante quanto o roteiro? Nesse teu caso, por exemplo? Sempre é. Em qualquer filme, a forma... Eu sempre achei que ele era lindo. Não adianta tu ter grandes ideias se a forma não estiver ali para fazer com que essas ideias funcionem, né? O Biu é um filme que justamente brinca com uma maneira que os documentaristas têm de contar uma história, que é entrevistando pessoas. Então, eu entrevistei 39 personagens à procura do quadragésimo. O quadragésimo o público vai conhecer vendo o filme. E ele está nesse circuito de festivais. Mais alguma previsão para entrar nos cinemas? Nós não temos previsão para entrar nos cinemas. Eu gostaria que fosse esse ano ainda, né? Se os brasileiros demoram para chegar ao público, né? Mas eu tenho que ter um pouco de paciência também. Agora deve ir para outros festivais. Vamos ver se a gente monta um circuito bacana para lançar ele nas asas e chegar ao grande público. Como é que tu está acompanhando o festival? Como é que tu está entendendo o tom dos filmes que estão sendo apresentados aí? Eu acho que a diversidade sempre é muito saudável, né? A gente teve filmes de muita ação, a gente teve filmes de muito diálogo, a gente teve filmes clássicos, a gente teve filmes um pouco mais experimentais. Eu gosto de qualquer filme que seja bom na sua proposta, né? E no Festival do Gramado a gente sempre tira uma febre do cinema nacional, né? Do que os nossos colegas fazem. Sempre é muito bom estar aqui. Sempre. Bem, Jorves, muito obrigada. Sucesso aí. Vamos torcer para que venha esse Kikito aqui para o sul. Vamos lá, vamos trazer o Kikito. Tá bem. Bom, não é só o filme do Gerbácio que vai ser apresentado hoje. Também vamos ter um filme latino, que vocês vão ver agora no VT que a produção separou e eu me despeço aqui. Beijos, até a próxima. O que você trabalha? Em Sude. Sude. O peruano La Última Tarde, de Roel Calero, apresenta dois ex-guerrilheiros que se reencontram para assinar o divórcio. Depois de 19 anos separados, os personagens relembram sua história de amor, assim como o passado político do país. E agora nós vamos sortear sete pares de ingressos para o filme João, o Maestro, que foi exibido na abertura do festival em Gramado. Com direção e roteiro de Mauro Lima, o longa-metragem biográfico brasileiro é baseado na carreira como pianista do Maestro João Carlos Martins. Os ingressos são válidos para sessões em todos os cinemas de Porto Alegre. Então, fique atento na semana que vem, de segunda à quarta-feira. Retirem aqui na TVE, aqui no Morro Santa Tereza. Os nomes devem ser mandados até às duas da tarde. Então, atenção, mandem os nomes pelo WhatsApp, 519-8451-6352. Repetindo, 519-8451-6352. No ano em que celebra sua 45ª edição, o Festival de Cinema de Gramado tem uma ampla cobertura da TVE e da FM Cultura. Matérias especiais dos nossos repórteres estão sendo exibidas nos programas Estação Cultura, Radar e Panorama. Na FM Cultura 107.7, o Café Cultura é transmitido todas as manhãs, a partir das 7 horas, direto de Gramado. O Festival de Cinema de Gramado também está presente nos programas Cultura na Mesa e Cultura Clube da Sua 107.7, apoio cultural NET Claro, EGR e Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Todos pelo Rio Grande.